Bora Clock, olha a surpresa que eu tenho aqui, um relógio da Citizen, vamos começar a trabalhar com a marca Citizen, dá uma olhadinha nessa caixa, já começa né, pela caixa diferenciada, olha aqui, abrindo aqui ó, aqui a gente tem a caixa do relógio, deixar um pouco de lado aqui ó, pra mostrar pra vocês o que tem aqui dentro, deixar aqui a caixa, aqui dentro a gente tem o certificado de garantia né, instruções básicas do seu relógio, é modelo Eco Drive né, garantia de 2 anos, aqui a gente tem o manual de instruções da Citizen né, desse modelo Eco Drive, se você não souber o que é Eco Drive né, deixa aqui embaixo nos comentários pra gente fazer um vídeo sobre esse assunto, antes de começar já aviso que o link desse relógio vai tá aqui na descrição se você quiser ver mais informações sobre ele né, qualquer dúvida também tô à disposição, olha isso, dá uma olhadinha nesse modelo aqui da Citizen, olha esse fundo azul, modelo todo em aço e no oxidante, tem função calendário, tirar ele aqui, deixar a caixa aqui de lado, olha aqui, tem uns plásticosinho aqui né, tá tirando aqui só um pedaço, pra você dar uma olhada, tem um plástico aqui sobre o vidro também, esse modelo aqui ele tem função cronógrafo, calendário, é a prova d'água, ele é da linha Eco Drive da Citizen né, mostrar o fundo dele aqui, modelo fundo de rosca, olha aqui, aqui tem o calibre dele, dessa máquina, modelo muito bonito, aqui a trava dele, como é que é, pra você dar uma olhada, abrir aqui e colocar ele no braço pra você ver como é que fica, esse modelo da Citizen Eco Drive, muito, muito bonito, com esse fundo azul, chama muita atenção e é uma linha diferenciada da Citizen né, a Citizen já é uma marca diferenciada e ainda essa linha Eco Drive que é totalmente diferenciada, qualquer dúvida que você tiver sobre ele, deixa aqui embaixo, tô à disposição pra estar te respondendo, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, você que tá no YouTube, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra receber todas as nossas notificações, até o próximo, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.